Galera, se eu falar pra vocês que vocês estão perdendo tempo, vocês nem vão acreditar. Tem como você ganhar dinheiro e diamantes até 8 mil reais na plataforma da Booyah. Vem ver que o bagulho tá insano. Olha, primeiro você tem que baixar o aplicativo, né? A Booyah é um aplicativo que tá dando muitas oportunidades pra os streamers novos que querem ingressar nesse ramo, que tem força de vontade, você precisa ter, claro, e ter tempo. Tempo pra fazer um negócio de boas. Hoje, eu vou ensinar você, você que tá assistindo aí, a ganhar dinheiro na Booyah, a ganhar diamantes na Booyah. E é muito simples, basta, só depende de você, gente. Só depende de você e do seu esforço, da sua força de vontade. Vem ver aqui que eu vou ensinar pra vocês que o bagulho é insano, propa. Ó, primeiro você vai entrar aqui na sua... No seu perfil de usuário. Falando nisso, até tá aqui o meu, Paroxxp. Se vocês quiserem lá, o meu ID é 1791328, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Pra você me seguir lá, quem seguir lá, eu vou tá seguindo de volta e você me ajuda. E eu ajudo você e vamos todos juntos crescer nessa plataforma da Booyah. Galera, você tem várias opções aqui, ó. A área de streamer, central de recarga, central de notificações, contas vinculadas. Mas o negócio é aqui na área de streamer. Como você... Vou ensinar a vocês como vocês vão ganhar dinheiro ou diamantes nessa plataforma. Aqui, essas são as minhas estatísticas. Eu baixei o app esses dias, recentemente. Mas eu já tenho amigos que já tão bem... Já tão ganhando, fazendo streamer pra Booyah, pra Garena. E eu vou ensinar a vocês. Eu fiz poucos minutos, mas eu vou ensinar a vocês aqui como vocês vão ganhar dinheiro aqui. Tá bom? Galera, é bem simples. Bem simples. Você tem três categorias. A casual, a meio período e a profissional. A profissional já sabe que deve ser a mais bolada. Mas vamos começar. Você, você mesmo que tá aqui agora. Tem um celular, assim, mediano pra fazer live e pra jogar. Cara, você pode tá ganhando dinheiro e você tá perdendo tempo, ó. No nível 1, você pode fazer 5 dias. De 30 dias do mês, você pode fazer 5 dias. Fazer 10 horas de live em 30 dias. Não é muito possível. Se cada dia você fazer 1 hora, 1 hora e meia, que é o padrão. Então, você tem que fazer 1 hora e meia de live pra contar como dia de live, entendeu? A média de audiência, você tem que ter 20. Os seguidores, você tem que ter 30. É muito fácil ganhar seguidores, gente. Só seguir e a pessoa te segue de volta, retribuindo. Galera, é muito simples. Muito, muito simples ganhar seguidores aqui nessa plataforma da Booyah. O pagamento. Você ganha 5 dólares. 5 dólares vezes 4. 5 vezes 4 dá 20, 22. Depende do dólar. Tem hora que o dólar tá muito em alta, você ganha bem. Ou você pode converter esse dinheiro em diamantes. Em nível 2, aqui você já pode ver que é diferente. Você ganha 4 mil diamantes, mas também os requisitos sempre aumentam a partir do nível que você vai ficando elevado. Você vê que o nível 3 ali já é bem boladão. 8 mil diamantes. Só no casual. Muito simples, cara. No meu período, você já pode fazer 12 horas de live. 12 dias, na verdade, de 30. Você tem que fazer 50 horas. É possível também. E no final, você pode ganhar 150 dólares. Lembrando que é o nível 1 do meu período. 150 dólares, galera. Você tira um dinheiro muito bom. Muito bom. Dá pra você que não tem emprego fixo, você já pode estar ganhando só pra jogar e streamar. No nível profissional, o negócio é mais bolado, né? Dá pra você ver aqui que no nível 3, que é o máximo que... Que um streamer pode chegar aqui. Você tem que fazer 20 dias de 30. Você tem que fazer 80 horas. É possível, né? A média de audiência, você tem que fazer 2.500. Uma média, assim, básica. E tem que ter 10 mil seguidores. E o pagamento é 2.000 dólares. Galera, 2.000 dólares são 8.000 reais. Dinheiro bolado pra você que quer viver disso. Aqui você pode ver o meu, né? Dias únicos. Aqui tá 1 barra 3. Porque eu só fiz 1 hora e meia de live. Então, quando você faz 1 hora e 29 minutos, não conta. Você tem que fazer 1 hora e meia. Aí você aqui vai ficar... Se eu fizer mais 1 hora e meia de live, vai ficar 2 barra 3. Se eu fizer... E depois, quando eu fizer mais outra, 1 hora e meia, 3 barra 3. Já vou cumprir o primeiro requisito lá. Vocês lembram, né? Aqui eu tenho 3 horas transmitidas. É que você precisa fazer 10. Na média de audiência, eu tenho 2 barra 3. Na média de audiência, 2 barra 3. Então, quase cumpri no primeiro requisito. Os seguidores, eu tenho 42. Eu conto com vocês e vocês contam comigo pra gente aumentar esse número. Aumentar o número de vocês, ok? E depois disso, tropa, a gente vai viver de live. Você tem que confiar em você. Aqui você vai ver, né? Vai concordar com... Mano, mas é muito simples, muito simples. Vem pra buiá. Vamos todo mundo crescer junto. Crescer junto. Galera, é muito simples. Tá muito fácil. Aproveita que é o começo. A plataforma ainda tá na fase beta. Então, galera. Quem vinha agora vai ter muitas oportunidades de ganhar dinheiro, tropa. Então, vem pra buiá. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E, por favor, gente, compartilha esse vídeo. Por favor. É nóis. Tamo junto, tropa. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.